Me chama alguém de companheira, que é companheira pra mim e meu marido. É o seguinte, eu acho que a gente está dentro agora, é negociado. Porque esse 24% que tem sido na toda categoria, é uma questão extremamente política e unicamente política. Nós nunca tivemos o presidente do tribunal, tanto ligado à política como é que sai. E essa oportunidade nós não podemos perder. Porque o governo deveria esperar mais de 3 anos por uma ação judicial, porque é esse o único caminho que vai sobrar. A negociação é possível sim, a porta está aberta sim, desde que a greve vai. Vai lá também, é direito, porra. Vai lá também, é direito, porra. Vai, é direito, porra. É sim, é direito, tem direito do banheiro. Vai, é direito, vai morar perto por essa área. Vai, é direito, é direito, pode levar a paralisação dessa greve, pelo menos você não está em greve. Vá lá também, é direito, vai me ver. Fala lá no bucote. É direito a туда. Gente, ele queria negociar.